Pessoal, estamos aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot, porque dessa vez a gente tem a nova DLC de história. Lembra que o jogo ia ter 3 DLCs de história? A gente fez a primeira, a batalha contra o Bills e tudo mais, e virou o Super Saiyajin Deus. Agora a gente vai ter o renascimento do Frieza, o retorno dele, uma história inspirada no filme, mas adaptada para o jogo, com suas próprias modificações aqui, onde a gente vai precisar virar o Super Saiyajin Deus. Eu sou o Super Saiyajin e Dragon Ball vai ficando cada vez cor de cabelo pra vender o Minho. Deixa seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, e ó, deixar like não dói, se doer, me fala aí, mas você pode, deixando o like de forma gratuita, só clicando no like aqui, apoiar o meu trabalho, você me ajuda e ajuda o YouTube a divulgar os vídeos pra mais pessoas e mais pessoas fazem parte dessa comunidade, então deixa o seu like por favor e comenta aí, galera. Basicamente, se você tem o pacote aí de DLCs, você vem no jogo, você vem aqui em Conteúdo para baixar, e aí você tem as DLCs. A primeira, o Novo Poder Desperta Parte 1, a gente já concluiu aqui no canal. Agazo, eu não vi absolutamente nada. Tem um izinho aqui pra playlist completa que você pode ver e rever da história desse jogo desde o começo até aonde a gente for. Agora, a gente tem o Novo Poder Desperta Parte 2, vamos recapitular a história, tem uma nova transformação, novo treinamento, batalha de horda e três novas histórias secundárias. E aqui o terceiro chega em 2021, os caras atrasaram, eu imagino que tenha a ver com a pandemia, mas vamos começar o Novo Poder Desperta Parte 2, bora lá. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Deus. Cara, implorando, velho, que dó. Dó nada, né? Exatamente. Hum. 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 Aí também já é demais, né, Frieza. Agora, aí ó. Guarda o Magos Ok Vamos ver se vai avançar sozinho Não? Vamos lá! Vamos lá! Muito bom galera, nesse jogo aqui tem uma diferença grande com relação ao filme, que é a volta das Forças Especiais Ginyu, que no jogo a gente pode ressuscitá-las para o jogo. Então eles adaptaram isso para essa história e aqui o Frieza ressuscitou todo o bando para vir para cima da gente mais uma vez. Eu amo a risada do Frieza. Eu queria rir assim cara, imagina, todos iam me levar mais a sério. Oh oh oh, dê like no vídeo e vamos derrotar o Goku lá na terra dele. Maravilha então galera, vamos lá! Ok O Frieza trenou, chegou aqui todo potente, a gente tá todo bolado também. Sim Exatamente Você ainda não tem nada? Você ainda está pensando em mente. Especialmente. Vegeta é muito forte. Hehehe. Você tem certeza que você tem isso, né? Maldita Vegeta, muito pensado. É loucura! Você é só um loucura. É verdade. Kakarota é um idiota. E você sempre está indo para o悟空. Por que você está entendendo? Caramba. Lançou a brava. Ah? Não, não. Não, não. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah? Que pena para você, Vegeta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, eu vou te derrubar. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. a refeição porque eu já estou no life estragadíssimo, galera, não queremos lutar sem, é o contrário, o Homem-Aranha não vai combater o crime com uma refeição, o Goku não luta sem uma refeição. Aquela barriga doendo, aquela dor de cabeça maravilhosa, aquela coisa sensacional de você fazer exercício com a barriga cheia, inclusive isso não é recomendado, tá? Pronto, fizemos a nossa refeição, agora eu volto com o life cheio, todo pomposo e bônus de ataque de Ki, para que a gente possa, aí ó, agora sim, cara, meus 35.424.672 de life estão todos aí, vambora, vem cá o isso, é o nosso momento. Iniciar o treinamento de sobre-elevação, e será que já vai virar o Super Saiyajin God God, Super Saiyajin God, Super, Super Saiyajin S, S, G, G, S, S, S e como o Dragon Ball coloca, a gente consegue água sacra máxima. Partiu então. Deixa eu relembrar como é que faz aqui os ataques, galera. Vou relembrando. Tem uns negócios aqui de apertar, mano, o Kamehameha divino. Segura essa, Wiz. Caraca, eu tô batendo no Wiz, mas ele ainda tem 443 milhões de life. Nossa! Meu Deus! Wiz, vem cá! Ai, quebra ele, pô. Vamos nos transformar, eu preciso... Ah, meu Deus! Pera lá, pera lá! Vem cá, Super Saiyajin Deus! Ah! Vem! Só falta mais 27 milhões de life, Wiz. Eita! Ai, meu Deus! Ainda tem bola vindo. Ah! É muito poder! Tá tudo brilhante! Ele tá com 9 milhões de life, cara. Segura essa, então, Wiz. Ah, pera aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Quebra ele, quebra ele. Vamos de punho do dragão, vamos. Oh! Oh! Reverteu, inclusive, minha transformação porque acabou meu ki. Nossa! 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 Não pode bobear contra o Wiz, não, cara. Vamos de dia que dá uma suprema. Segura essa bolotona aí, Wiz! Que bom que o planeta deles aguenta tanto brilho e raio e poder, né? Muito bom, né? Tipo, Gokun-san. Obrigado, Wiz. Olha, eu acho que ainda não tem que ser tão forte aqui. Eu acho que você não tem que ser a vírus. É claro que isso ainda não é possível. Mas, se você põe o seu poder de poder, você pode ser muito maior. É verdade? Então, você pode usar mais um pouco. Sim. Você é muito bom. Eu já estou pronto. Uai! Ae, as Águas Sacra máximas, será que a gente chupa mais e leva ainda, cara? Mais que 250. Vamos conversar com o Whis de novo. Que beleza, fale e faça o próximo exercício de treinamento. Famoso, vamos encher a linguiçinha aí, né? Mais forte que um deus, Super Saiyajin. Nível 140, vamos derrotar o Whis. E aí, provavelmente, a gente deve virar um Super Saiyajin deus. Partiu para mais um combate aqui. Já lembrei mais ou menos como funciona. Eu preciso lembrar qual botão que eu aperto para poder fazer... Olha lá! Acabou de Super Saiyajin deus aqui, ó. Espera aí. Ah! 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 Supremo! Isso! Segura a Dikidama aí, Whis. Caraca, velho. Essa Dikidama é muito boa. Nossa! Vai, sai, sai! Kamehamehas! De leve! Nossa! Meu Deus! Vamos lá, Goku! Acho que é segurando o Triângulo. É isso mesmo! Ativei meu modo Master Blaster Epic Blaster Barrinha Especial pra fazer essa finalização aqui, galera. Muito bem, Rank S aí pra gente também, esse treinamento maravilhoso, episódio de treinamento. Ok. Ah! Tá, o Vegeta vai ter o poder de dominar esse poder também. Como o Vegeta continua o seu treinamento como o Whis? Ok, vamos ter que trocar aí, o Vegeta já tá aí, tá com o life cheio. Resultados equivalentes ou melhores? Bate um print disso aqui e volta a conversar comigo em 2040, porque infelizmente Vegeta, o príncipe do Saiyajin, o melhor personagem de Dragon Ball, sofre a sombra do protagonismo do Goku, cara. Pera, então é triste quando você acha que ele vai superar. Não acontece, não é isso que acontece, triste. Tá, vamos lá, superando a fraqueza. Vamos descer a Manguaba no Whis mais uma vez, depois mais uma vez. E aí vai. Já vou me transformar aqui, ó, no Super Saiyajin Deus. Pera, aí, bora vai. Ah! Nossa, já tomei. Nossa, tomei de novo. Boa, 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 boa. Vamos lá. Soca os botão. Eu não tenho Dick Dama, cara, mas eu tenho, sei lá, o Super Big Bang Attack. O meu docinho, não é, Whis? Segura o Super Big Bang. Nossa! Ai! O Whis apareceu do lado do meu Super Big Bang Attack aí. Aê, level 249, que beleza. Deixa ele, deixa ele, querendo. Ah? Ah? Certo. Para saber se você é só não há tempo dele. Mas você, sempre, é lindo, você é um pouco de terá. Então, sempre, você vai ficar no seu mesmo tempo. Isso aí para poderá. O seu momento, você chegará o seu Poder? Isso aí para que você possa, também, você, se torna chegará ao seu lugar. Assim, você, você vai ficar de seu caminho e você irá. E aí, o seu lugar é? É, que eu posso dar seu lugar pra você. E aí, o que você possa dar seu lugar, vai. E aí , você pode dar seu lugar para você, Eu nasci pronto isso. Então vamos lá. Vamos continuar nosso treinamento. Agora eu não levo 249. Eu preciso treinar pra virar um deus. Super Sayajin Deus. Acho que é Super Sayajin Deus. Super Sayajin. Também conhecido com o Cabelinho Azul. Bom, tia, bom, tia. Sai, sai. Vamos ver esse Big Bang Attack aí. Nossa. Segura essa, o Bills. O Bills não, né? O Whis. Tô até louco. Ai. 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 E eu estou muitoando. Não tem preocupação. Não tem problema. Esse problema vai chegar em casa. Muito bom. Treino completo. Eu moro aqui neste planeta. É verdade o Begita. Você tem uma imagem do Super Saiyajin God. Ah... É verdade. Então, eu vou transformar agora. Tá bom, vamos lá, senhores. Eu gosto da formalidade do Whis. Vamos! Vamos! Vai! Yes! Cabelinho azul! Cheguei em 5 milhões de inscritos. Ae? Super Saiyajin Godd no時より, éra que体力を持ってかれんな. Godd no状態から,更に, Super Saiyajinになってるようなものだからな. Daがその分, Powera wa keita chigai da. Fum, o2人 tomo, yo que ganbarimashita né. É verdade, o Super Saiyajin era assim também, né. ですが,この短期間で, Super Saiyajin Goddを超えた先にたどり着けるとは驚きましたよ. Oh,正直、俺もびっくりだ. Goddの上にこんな力の領域があるなんてさ. Fum,俺も同じ力を手にしているんだ. いつも貴様が先にいると思うなよ. 今の状態は,まさしく, Super Saiyajin Goddのパワーを持った Saiyajinのスーパー... Hum,ちょっと長くて言いにくいですね. 髪の色も青くなっていましたし... Super Saiyajin Blue,と言ったところでしょうか? Super Saiyajin Blue, maravilha, véi. Então Super Saiyajin Azul mesmo tá de boa. Você adquiriu uma nova habilidade, agora você pode se transformar no Deus Super Saiyajin SS. Tá, o limite de nível do personagem foi aumentado para 300. Ajude seus personagens a ficar cada vez mais forte. Se prepare para todos os novos e poderosos inimigos que espreitam. Super Saiyajin Blue,か? その方が覚えやすいな. では、改めて... あなた方が得たブルーの力を確かめることにしましょう. 全力でこの私に挑んできてください. そして... Isso. O poder milagroso de Deus. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Vamos lá. Boa Vai, Medita Marque pra cima Nossa senhora Olha os ataques ficando no lendário Sai, sai, sai Meu Deus, meu Deus Ataca ele, Medita Pera aí Deixa eu botar o Medita pra poder bater ali Porque, ó, super respirador final, vai Errei meu Kamehameha Esqueci que eu Modifico o local onde ele vai acertar Vai, Medita Meu Deus Sai dos bolão Sai, sai, sai Nusa Ataca ele, Medita Enquanto ele tá distraído Meu Deus, cara Sai Para de focar em mim Tá o Medita ali Olha lá, o Medita vai matar ele Hum, hum, hum Hum, fraco Excelente Eu queria usar o poder especial aqui Pra ver a animação do Super Saiyajin Azul Super Saiyajin Olha lá Leva 255 Onde ele vai dar a animação do Super Saiyajin Onde ele vai dar a animação do Super Saiyajin A gente tá conseguindo o Aguasacra máxima, cara Aguasacra é pra upar nosso personagem Pra gente poder ver Eita Deve rolar alguma coisa com o Freeze agora, hein Veio o Load e tudo mais Agora a gente pode ir pro nível 300 Tomara que... Isso aqui é um tutorial de como estragão personagem Você vê o trajetória do Gohan, cara Ih, chegou Aqui, go, Frieza Oh? Oh? Gohan達が築いた巨大な木 それは Friezaとその一味のものだった そう ついに Frieza達が 地球に到着したのである この時をどれほど待ったことか Hum とはいえ Son Gokuが現れるまで 暇ですね 皆 Hum, hum, hum Hum, hum, hum Ih, chamou a força Cara, o Caos e o Yantia tá ali, não precisa de mais ninguém, não Forme as duas equipes separadas de Gohan e Piccolo Gohan e Piccolo liderarão duas equipes separadas A sua tarefa é decidir quais personagens entrarão em cada equipe Após somar as equipes, você não poderá modificá-las Então verifique se os personagens têm nível Tá, forma a equipe de Gohan Nossa, só tem cara massa aqui pra escolher Só poderoso Então eu vou botar o Caos Claro Né? Porque o Caos vai ficar numa equipe E o Yantia na outra Pra não ficar desbalanceado E eu vou botar o Goten Pera aí Posso chamar? Posso dizer o que é isso, cara? Só, só, só cara craque Goten, então Vai lá Caos e Goten junto com o Gohan Maravilha A equipe do Piccolo Vai conter nada mais, nada menos do que Trunks E Deus Maravilha Não vou poder modificar nunca mais, cara Por que eu fiz isso? Vamos Começou a batalha contra o exército de Frieza Agora, galera, a gente vai ver as batalhas de Horda São diferentes das batalhas normais Porque a gente luta contra vários inimigos ao mesmo tempo Pra concluir uma batalha de Horda, você precisa derrotar todos os inimigos Batalhas de Horda estão disponíveis em todo o campo Elas são indicadas com ícones do mapa da área Vá até esses locais Para colocar você e sua equipe à prova Campos de treinamento de batalhas de Horda Contam com condições especiais de batalhas de Horda Cumpra essas condições e você ganha prêmios Esses campos são indicados com ícones do mapa da área Tá bom Maravilha, então, galera Temos o Piccolo e a equipe do Piccolo E a gente vai enfrentar nossa primeira batalha de Horda Mas Vamos fazer isso No próximo vídeo, obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Grande abraço Valeu E tchau Tchau Tchau